Olá pessoal, Michel Haddad mais uma vez aqui com vocês na nossa sessão Farmagen. Essa semana o Luiz, direto do seu retiro, trouxe uma dica de um site relacionado aos medicamentos, aos psicotrópicos, que a gente utiliza bastante, o Drugs.com, e eu vou trazer aqui então uma dica também na sessão, dando continuidade ao nosso projeto da farmacogenética livre dos laudos. Bom, esse site é um grande portal, se chama farmgkb.org, então você digita lá na sua barra de endereços, www.farmagkb.org, e vai abrir essa tela aqui. Esse portal, ele é alimentado, claro, com bastante artigos científicos, e a ideia dele é produzir nível de evidência relacionado à farmacogenética. Como é que funciona? É claro que tem diversos dispositivos, diversas possibilidades aqui de navegação nesse site, e eu vou dar algumas, né, inclusive o pessoal aí que já tem bastante afinidade com esse site de busca, com esse banco de dados, se quiser mandar sugestões e dicas, novidades, a gente sempre está aberto aí para aprender mais. Vamos lá, então a gente pode digitar aqui, a primeira busca, eu vou mostrar para vocês uma busca por medicamentos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui paroxetina, vamos lá, já aparece aqui, e aparece aqui então um overview sobre a paroxetina, a farmacocinética, a farmacodinâmica, e já alguns dados relacionados à farmacogenética. Alguns genes, né, então mostrando aqui, por exemplo, a relação com o ABCB1, a relação com o receptor 1A de serotonina, a relação com o receptor 2A de serotonina, e mais informações sobre a paroxetina aqui, também tem diversas outras abas que você pode navegar aqui, com informações importantes sobre essa molécula. Mais um ponto sensível nesse site é aqui, ó, Clinical Annotations. Quando nós clicamos aqui, a gente vai abrir uma tabela que a gente usa muito nas aulas, que é bastante interessante, bastante didático, fácil de entender. Ele coloca assim, o gene que está sendo avaliado, no caso metabolização, a relação desse gene com a paroxetina, principalmente quando a gente avalia aqui os polimorfismos, os aplótipos, os tipos de alelos desse gene com relação a paroxetina, colocando então o nível de evidência. Ou seja, para quando eu falo em metabolização em 2D6 para paroxetina, eu tenho um nível 1A de evidência, que é o maior nível de evidência que a gente pode ter. Quando clicamos aqui, vamos ver então, ele detalha mais esses dados, e coloca que pacientes que têm, por exemplo, o alelo 1,1, que seria então um metabolizador normal, extensivo A de type, ele coloca o que significa esse fenótipo, o que é a explicação desse genótipo que a gente vê nos laudos. Então, todo aquele laudo farmacogenético, que nós vemos naquela tabela, muitas vezes, a pessoa, o técnico que fez o laudo, ele veio buscar aqui informações no PharmaGKB para ver o que significa, qual é a relação, o nível de evidência entre o alelo e o fenótipo, como que ele pode colocar isso no laudo farmacogenético. Voltando aqui, nós temos, por exemplo, o nível 2B para o receptor 1A de serotonina. Quando clica aqui, a gente vê então, a explicação do genótipo o alelo e o que significa o fenótipo. E às vezes, uma coisa bem detalhada mesmo, como por exemplo aqui, uma relação especificamente no transtorno de pânico. Nós podemos fazer uma busca também pelo gene. Então, eu posso colocar aqui SLC6A4, que é o gene do transportador de serotonina. E aí, vai aparecer então aqui, Clinical Annotation, toda a relação dos medicamentos, o nível de evidência com relação às variantes. Então, por exemplo, relacionado à variante longa, ao alelo longo aqui do transportador, eu tenho uma relação com o nível de evidência 2B. Esses pacientes aqui têm uma possibilidade maior de resposta. Então, eu coloco aqui, quando eu clico no, especificamente aqui, Read Now, ele vai abrir para mim a explicação do alelo e do fenótipo. Eu posso também cruzar informações, por exemplo, colocar o SLC6A4 com paroxetina. Ele vai aparecer aqui para a gente a explicação e a relação também da paroxetina com o SLC6A4, a vez que a gente já tem um nível 3 de evidência. Eu posso colocar também, pessoal, direto polimorfismo. Às vezes eu vejo lá no laudo farmacogenético uma RS e eu quero saber o que é. Então, por exemplo, RS4680, lá do gene da Conte. Então, eu coloco RS, coloco Clinical Annotation e ele vai mostrar aqui para mim. Então, por exemplo, a relação com nicotina, a relação desse polimorfismo, que é o Val 158-MET, quando a gente tem essa variante aqui desse gene, a gente tem uma troca de valina na posição 158 por metionina lá na enzima. Isso faz uma diminuição da atividade da Conte. Então, a relação dessa variante com esses medicamentos e o nível de evidência aqui. Você pode brincar, você pode aqui procurar, fazer suas buscas dos diversos modos possíveis. E como eu disse, se tiver alguma coisa nova, alguma informação importante relacionada com o site, passe para a gente aqui que é sempre bom a gente fazer essa troca de informações. Bom, essa é a minha dica de hoje aqui nos nossos segundos de conhecimento da sessão Farmagen. Encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho